Após muita gente pedir, finalmente a Nubank lançou o NU+, lembrando que essa novidade não está liberada a todos, tá galera? Está sendo na verdade liberada aos poucos, e durante esse vídeo comenta aqui abaixo se você já recebeu essa função no aplicativo da Nubank, tá bom? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade, tá? Mas antes de começarmos, já queria pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas tradicionais e também contas digitais, tá? Se isso é útil para você, deixa aqui abaixo seu like e se inscreva em nosso canal, e aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas e fica bem informado a respeito de cartões e contas. Lembrando que você também pode compartilhar os seus conhecimentos com os demais participantes. Bom galera, sem enrolação, está aí na tela para você a informação a respeito dessa nova função que o Nubank lançou para os seus clientes, né? Lembrando que essa função vai ser liberada aos poucos, tá galera? Não é para massa, não é para geral até esse momento, ok? Recentemente, o Nubank lançou um novo serviço que oferece aos clientes produtos e benefícios exclusivos. No entanto, a Fintech ainda não está fazendo divulgação a todos, sendo que apenas alguns usuários já conseguiram visualizá-lo. A novidade corresponde à assinatura do Banco Digital, intitulada Nubank+, porém, o contrato só pode ser feito desde que o serviço esteja disponível no aplicativo do usuário. Confira mais detalhes a seguir. Nubank+, a novidade contempla assim tanto clientes de cartão de crédito Mastercard Gold, quanto do Platinum. Esse público poderá contratar o pacote e contará com os seguintes benefícios. Cashback de 0,5% que não expiram entre as compras feitas no cartão de crédito. Esse dinheiro de volta pode ser enviado para a conta do Banco Digital ou para as caixinhas, sendo limitado a R$ 1.900 por mês. Além disso, é possível trocar o montante por milhas e esmaios, e a cada R$ 0,03 vale uma milha. E aqui como pudemos observar, foi mencionado o cartão Gold e também o cartão Platinum. Porém, o cartão Ultravioleta não está sendo mencionado nessa notificação. Saques gratuitos Atualmente, para quem não é assinante do Nubank+, a tarifa para realizar um saque na modalidade débito é de R$ 6,50, cobrada a cada resgate. Contudo, quem contrata o serviço da Fintech pode realizar saques gratuitos e limitados na rede 24 horas e na rede Saque e Pag. Alerta inteligente do Nubank Com o alerta inteligente do novo serviço, o assinante pode receber avisos para monitorar a conta em débito automático, que sinaliza se o valor foi acima do esperado. Dessa forma, o usuário pode criar um alerta para ser comunicado, caso a conta de água, por exemplo, ultrapasse um valor pré-determinado. Assinatura Rappi Prime O assinante do Nubank+, conta com acesso livre ao Rappi Prime, podendo fazer compras de mercado, farmácias e restaurantes com frete grátis em pedidos no aplicativo de entrega Rappi. Assinatura do Nubank+. A assinatura do Nubank+, custa R$ 29,00 mensais, sendo que a cobrança acontece automaticamente na fatura do cartão de crédito. Todavia, é possível ter isenção da mensalidade nos seguintes casos. Ter gastos na fatura mensal no mês da contratação do serviço, a partir de R$ 3.500. Ter gastos médios nas últimas três faturas, a partir de R$ 3.500. Mensalidade A Fintech fará uma análise para verificar se o assinante atingiu as condições e assim validar a isenção da mensalidade. Por fim, o serviço deve ser contratado pelo meio do aplicativo do Banco Digital disponível para Android e iOS. Entretanto, vale destacar que a Nubank+, está em fase de testes e ainda não está disponível a todos os seus clientes. Então, está aí galera, Nubank+, está ainda em fase de teste, como vocês viram aí. Não está sendo liberada para todos os seus clientes, mas é uma novidade bem legal que vem para fazer a diferença aí nos bancos, tá? E agora eu quero saber o seu comentário. O que vocês acharam dessa novidade? Comenta aqui abaixo, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.